Vamos lá, minha gente! Eu quero a palma, vai! Vai jantar a luz, vai! Tá comigo? Sim! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando Não é essa multidão, mas a gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai Vai jantar a luz, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz O Deus do amor que nasce e chama daquele que tem amor Olho pro céu e vejo crescer a fé no meu Salvador É com força Santa Cruz! É com força Santa Cruz! Em busca do mesmo bem nessa direção caminhando bem É meu desejo ver aumentando sempre essa profissão Para que todos cantem na mesma voz Para que todos cantem na mesma voz essa oração O Deus do amor que as crianças e escolham a palavra O Jesus Cristo eu estou aqui Vai jantar o casal e vcê Jesus Cristo Com força Jesus Cristo Jesus Cristo Com força Para vocês, Elcio Fernandes Olha a palma Jesus Cristo Jesus Cristo A bateria faz o Barreto Jesus Cristo Os pianos Marcos Maia Jesus Cristo Jesus Cristo Os sótulos Minha voz Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Da luz, Gili Marreiro O som, Bartos Manhães O apoio de palco, Mário César E o meu carinho imenso Pra toda essa galera que está aqui prestigiando Obrigada Santa Cruz Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo eu estou aqui Jesus! Jesus Cristo eu estou aqui